Ela é rica, pai, quer usar o lança do Santa Mara Colocou um peito de silicone, tomei o melzinho, hoje nós vai trançar Faz um hotel, ainda bebê, fuma, fuma, pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Eu tô vestido no lucro, bateu o bumbum e o treco Você sabe, eu sou o Lico Filho, origina da Hong Kong Caixa é mais caro do que me, todo no tente, bala no frente Eu nem sei o nome dela Será que ela é RGP? Ela é rica, pai, quer usar o lança do Santa Mara Colocou um peito de silicone, tomei o melzinho, hoje nós vai trançar Faz um hotel, ainda bebê, fuma, fuma, pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Fiquizinho, fiquizinho, fiquizinho do Didi Cabelinho E aí, DJ Dolinho, Dolinho tá onde? Dolinho tá aí naquele pique Ela é rica, pai, quer usar o lança do Santa Mara Colocou um peito de silicone, tomei o melzinho, hoje nós vai trançar Faz um hotel, ainda bebê, fuma, fuma, pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Eu tô te decidindo, eu não lucro Batei o bombeiro e o tré Quero, por favor, você sabe, eu sou rico Original com o caixa, mais caro do que me, todo no tente, bala no frente Toda essa b*** eu nem sei o nome dela Será que ela é RGP? Ela é rica, pai, quer usar o lança do Santa Mara Colocou um peito de silicone, tomei o melzinho, hoje nós vai trançar Faz um hotel, ainda bebê, fuma, fuma, pro céu Será que o pai dele lá sabe calar a face? Fiqui sim, fiqui sim, fiqui sim do Didi Cabelinho E aí Didi Dolinho, Dolinho tá onde? Dolinho cair naquele pique Os Sousa de Zé te passará de Lepas E o crime rala por trás